Salve lendários, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha hoje não vai ter webcam, beleza? Porque eu tô trocando aqui umas coisas aqui em casa Tô trocando um pouco o setup aqui pra poder ver como é que fica, tá? Então não espero que atrapalhe vocês Pelo menos nesse, talvez Por algum só, não vai ser muitos não, beleza? Vamos ver aqui então como que a gente vai começar A gente tá fazendo a Kai'Sa contra o Galho, ok? Ó, eu já era um aliado com essa barreira aí nessa rodada Cara, isso aqui é interessante porque eu tenho a Kai'Sa aqui todo round De que quando ela estiver atacando ela vai dar a barreira pra alguém, né? Ela é interessante por conta disso Esse daqui também é muito bom, sempre que alguém morrer Ele dá o poder dele pra próxima unidade que tiver na mão Também é muito interessante Acho que eu vou pegar esse aqui, porque provavelmente vai ser melhor, tá? Vamos ver como é que vai ser essa gameplay, né? Tá Bom, a gente já tentou trocar um pouco o setup aqui, né? A gente já trocou aqui o microfone e tudo Bom, então testando, né, velho? Me falem aí no comentário como que tá o áudio, como que tá as coisas, beleza? Porque é uma coisa que tipo assim, eu preciso saber, entendeu? Preciso ver como é que tá, se tá legal, se vocês não tão curtindo Pra tentar entender o que que tá acontecendo, beleza? Então beleza, vamos começar com essa carta aqui Tá, a gente derrota ela, mas a gente morre, né? Ele passa o dano pra alguma carta Pra alguma unidade, né? Pode ser pra ela ou pode ser pra essa Aí por conta de passar o dano vai ser interessante Só que se a gente perder uma unidade Ele invoca uma vanguarda Aqui vai ser 3-3 Se a gente vai perder, pode invocar uma 3-3 Então a gente vai sendo prejuízo Então não, família, não vou atacar não, viu? Nesse rodado aqui não Tá, deixa ele, ganha uma cura, né? Início de rodado, dê mais umas unidades Ok Não posso invocar outro Pelo menos assim eu já mato os dois, caso ele ataque Ok Beleza, hein? Vou matar os dois, então Ó, esse robusto aqui seria bom ter invocado, hein? Ai, não morreu Ótimo Vamos invocar então o robusto Ok Tamo tranquilo Duas palavras-chave já, né? Ó, por conta disso eu já consigo fazer mais duas Eu já fico com quatro palavras-chave, né? Nossa, fúria Ah, ele já pegou fúria ali, ó Caramba, se a gente não tivesse pegado Fúria, se a gente tivesse pegado outra coisa Isso é bom, hein? Agora esse fúria me complicou um pouco Bom, acho que eu vou atacar Se ele atacar aquele tanca Mas ele perdeu o boneco, né? Só que ele vai matar Então, consequentemente, ele vai Ficar mais forte Peraí Pelo seguinte, então Robusto Pronto, já é Agora ele não mata pelo menos no boneco mais Ok Tranquilo, pra mim tá de boa Fúria a gente já tem, né? Então eu não quero fúria Eu quero abater essa tropa dele Vamos lá Bate Ótimo E eu vou querer dar mais vida pra ela Ou algum efeito Vamos ver Ó Vida e Ataque, né? Esse aqui Esse aqui é bom Eu acho que esse aqui seria o melhor Na verdade, no momento, viu? Robusto a gente já tem Então não vai funcionar Então, é Esse aqui vai ser melhor do que dois de ataque Ok Fúria a gente não precisa Vamos passar Impacto 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 interessante pra gente, hein? Invoque dois Vanguarda Eita Tá, vai invocar mais esse Bom, aqui a gente não morre e mata um Aqui a gente morre e mata, né? Tá bom, é a vida Pra eu ter matado aqui mais vida, né? Nesse case daqui eu vacilei Mas tá bom Impacto Ok Não dá pra bater ninguém Prontinho Agora Ai, peguei o mortal ainda, véi O mortal foi bom, hein? Nossa, o mortal foi muito bom Nossa, foi muito bom mesmo Nossa, só os efeitos Nossa Muito Muito forte, hein? Tá, vamos atacar assim Tá Ele quer bater pra ficar vivo, tá? Só que no caso aqui Eu vou abaixar o dano dele Assim ele não vai Matar, né? E assim eu mantenho o imortal Por enquanto E vou deixando isso cada vez mais forte Vou bater uma tropa Causo 5 de dano Então vou matar essa aqui, ó Ah, 5 de dano eu mato até no próximo round Então vamos passar Assim a gente já escolhe o pau Que a gente vai derrotar Opa, veio a cais Ótimo Tá, 5 de dano Causa mais dano e tem sobrepujar Sobrepujar pra gente não vai fazer tanta diferença, né? Bom, peraí De um jeito eu só ataco Desse jeito aqui eu deixo ela mais forte Compensa mais invocar primeiro Tá Invocar vai ser melhor, tá? Primeira opção vai ser melhor essa daqui Vamos ver o que ela vai fazer Ok, invocou mais um Agora dá pra bater um Bom, todo mundo aqui tem 3 Esse aqui tem 3, 5 Vamos atacar ele então Eu acho que esse aqui vai ser melhor É que sobrepujar seria bem chato Só que como qualquer um aqui tanca, né? Então eu acho que nesse quesito Esse aqui vai ser melhor de abater Pode ter que ter mais dano, vai Pronto, decidi Ótimo Ok, passar Bom, aqui ela pode Ela pode só tancar o cara que mais tem dano Esse daqui eu preciso matar o cara fraco Pra ela ficar viva, né? Porque ela morre Então ela precisa pelo menos ter 2 E esse daqui pode ser o cara que tiver mais dano Pode ser esse aqui, por exemplo Por causa do sobrepujar Cara, podia ter um roubo de vida, né? Pra gente ficar mais broken Tá aqui, rápido Tá aqui, o rápido é bom, hein? Tá, vamos jogar ela Não, pera aí Deixa eu copiar ela Tá Bom, se ele deixar ele perde Vamos ver o que ele vai fazer Ok Beleza, beleza Hum, vou prever Então eu vou criar essa aqui, eu acho Aí eu pego o desafiador dele E o coisa, né? Acho que vale mais a pena Com o poder do tempo As possibilidades são infinitas Ok, dá pra tancar, né? Dependente de quem tanque ali A gente consegue defender Invoque duas vanguardas Ok Vamos copiar ali o escudo de feitiço O negócio Pronto, a gente copiou o desafiador dele agora Nossa, ilusivo Ilusivo também é bom, hein? Vamos pegar o desafiador agora Porque depois de escolher mais forte Ele vai pegar outro efeito Até a gente pegar o símbolo de ataque novamente Hum, outra caixa Ah, o jogo não quis dar pra gente o efeito não Então deixa assim, vai Desafiador, né? Vamos pegar essa aqui Que ele é mais forte, né? A gente já bati ele Fica de boa É A gente vai tomar dano? Cria um elite aleatório na mão Não entendi, porque a gente vai tomar dano Bom, a Kai só falou que vai tomar dano, né? Não entendi por quê Ah, por causa do dragão Ela vai bater e vai ficar mais forte Entendi Ah, não, atacou por causa do ilusivo Ok Beleza Primeiro round, né? Deu tudo certo aqui, família Vamos ver os próximos, né? Ok, vamos lá Pegar o churrozinho Maneiro Vamos ver qual carta vai ser a nossa ajudante Escolha um aliado Invoca uma cópia efemera exata dele Ao me invocar ou me destruir Invoca um seguidor das suas regiões Com o meu custo Cara Eu invocar ele Eu invoco alguém com Da minha região, né? No caso é churima Então vai ser esse aqui mesmo E quando ele se destruir Por causa da contagem Ele também vai invocar Nossa, que interessante, hein? Essa daqui é boa Tá Vamos ver Rumble, não Cara, a NASA seria interessante, hein? Plante um portal misterioso em mim Cara, a NASA é muito bom, velho Foda dele que eu também tô com um personagem De late game Que é a Kaisa, né, mano? Então se eu pegar a Kaisa Se eu pegar ela Eu vou me complicar um pouco Ó, se fosse talvez feitiço Seria interessante Agora Essa aqui de conceder É Um negócio assim Não fica tão interessante, não Ó, esse aqui é bom Né? É interessante Desde que eu não tenho matado 8 pessoas Senão ele vai perder isso aí O ataque livre dele também é bem ruim E o eco tem o fago, né? 6, 4 Tem ataque rápido Mas ele abate Agora pra defender Ele não vai ser tão interessante, não Vamos pegar o eco, vai Ele não vai ser tão interessante, não Mas eu acho que vai ser melhor Que os outros, pelo menos Quando o inimigo atacar Reduz em 1 o custo das chanas dele Globalmente Tá Quando o inimigo atacar Ele reduz o custo dela globalmente, né? Como geralmente Todo mundo tem só 3 cartas Da mesma carta no deck Ele só tem 3 dela Cada vez que ele atacar Ele reduz o custo dela, né? Vou deixar assim Porque a gente consegue prever duas vezes Escudo de feitiço já no começo Escudo de feitiço só não é tão interessante Por conta do... Porque a gente já tem bastante cartas com escudo de feitiço, né? O desafiador é bom O desafiador é legal ter Tá, vamos jogar essa Vamos comprar logo nossa caixa E a gente compra essa Essa daqui vai ser muito boa, véi Pra gente já ter já na mão A gente já consegue comprar várias cartas, né? E ter vários efeitos diferentes já Agora a caixa vai ser boa Porque é a caixa A gente já ganha a gente mão na mão dela Pode ser a caixa então, véi? Auxiliar Preciso dar uma olhada auxiliar nessa rodada A gente não morre Mas a gente já quase matou ele, né? A gente dá 3 de dano, né? De frente dele escudo 2 Tá, escudo de feitiço é interessante Assustador Assustador também é bom, véi Vou enfocar o assustador Compro 1 Ótimo, essa carta é boa Escudo de feitiço a gente já tem Então não precisa enfocar ela Posso enfocar essa aqui Bom, quero essa aqui Sobre pujar 2-2 Não importa muito pra gente Se eu colocar essa Ele vai proteger alguma das duas E vai matar Provavelmente vai ser a dobarreira É Deixar assim, vai Imaginei que a dobarreira fosse Coisar Patrulheiro e desafiador Patrulheiro e desafiador é interessante, cara Essa carta aqui é bem forte, hein? Dê mais um, mais onze aliadas Só tem um, só Eu vou cair, esse, mano Ele não mata e eu abato ele Olha lá, ele vai ter que dar o efeito, né? Senão ele vai... Não vai conseguir Nossa, ele fez por causa do patrulheiro, velho Nossa, ele vai reduzir muito o custo dela agora Nossa, que droga, velho Eu tô sem carta na mão já O cara jogou bem ali Posso sim Se eu vou colocar nessa caixa já Pra tentar escalar ela Pra deixar ela o mais forte possível Eita É, agora me complicou, hein? Vamos copiar o impacto? Vamos atacar só com ela Eita, a família complicou, hein? Eita Ela ataca? Ah, ao invocar ela, ela mobiliza Nossa, o cara me complicou um pouco, hein? Muito, na verdade Tá, eu acho que o melhor vai ser eu invocar essa daqui E tentar... Sei lá Invocar essa aqui que tem mais vida primeiro Agora essa Tá, que nós abate Pode ser Um de vida Ok Robusto? Robusto vai ser interessante, cara Vou precisar desse robusto aqui Tá, não atacou Escudo de feitiço Escudo de feitiço vai ser bom Roubo de vida Quero Boa, deu bom, hein? Cara, roubo de vida agora vai fazer a gente voltar pra gameplay, véi Beleza, beleza Deu bom, deu bom Nossa, roubo de vida agora deu muito bom, véi Vamos copiar essa carta A gente pega o efeito Agora a gente copia ela Pronto Já era As duas roubo de... Roubo de vida e já era, olha Olha, 25 de vida, véi Não sei a curar Bom, ele não me mata Aqui ele mata, né? Não tenho carta na mão Vale a pena, será que eu botar ela? Acho que não vale a pena eu botar ela por enquanto, não Acho melhor atacar assim Depois eu colocar ela no próximo round Olha lá, ele nem atacou com ela, tá vendo? Porque pra ele não ia valer a pena Tá ligado? Ó, agora deu bom pra gente Porque a gente pode ficar mais forte Tá ligado? Aqui nós vamos tomar só 2 de dano Mas a gente vai ganhar 2-2 Então não mudou muita coisa não A gente só se curou mesmo O cara só ajudou nós fazendo isso Ó, prevê de cumprir Vamos lá já Eco Ah, eu queria ver essa carta Mas ela não vai deixar eu ver agora, né? Ah não, deixa assim Evolui Ah, já evoluiu Então essa aqui vai ser boa A gente consegue bater essa daqui já Então tem que defender? Então vai essa aqui Beleza, então ele tá no full Já era Vamos bater essa carta dela aqui, ó Ok Pronto, barreira pra mim tanto faz Como essa aqui ela vai ganhar efeito Vamos colocar nela Porque a nossa boneca Ela já vai pegar de qualquer jeito, né? Vamos colocar sobrepujar Vamos sobrepujar Ela não vai conseguir pegar, né? Não dá pra brigar com o estômago vazio Bom, nós podemos colocar aqui Porque tanto faz E aqui também porque tanto faz Vamos tomar só dois de dano Que era essa última, né? A gente vai ficando mais forte Consequentemente Mobiliza Será que ele vai atacar? Ataca aí, filho Nossa, zero de custo Vamos invocar a carta de graça já Já é a segunda, né? Então agora vai acabar Essas cartas dali Vamos copiar ela Pronto, copiamos dois efeitos Invocar o eco Agora podemos atacar com todo mundo Já era, acabou o jogo Sobrepujar, né? Então, tipo, independente do que ele faça agora A gente vai dar dano, ó Já era E estamos completamente curados também Ok Ótimo Deu bom, família Suave Eles vão recuar E nós vamos avançar mais Certo, vamos pular aqui O regime de vida é interessante, cara Eita Quando eu jogar Ele golpeia um inimigo Cinco de dano? Nossa, que evoluir interessante, hein? A maioria das cartas tem evoluir já, né? Horror camuflado Ao invocar mais um Mais um dele, né? Me oblitero e me transforma aliados em Bando Bando do sumidouro Atacar Causa um dano aos inimigos e ao nexus Nossa, que interessante, hein? Bem forte Nossa, a gente tem que invocar mais um, véi Ah, tá Ele junta basicamente os dois, né? Porque Quando invocar outro Eu oblitero ele e transformo ele nesse Então, tipo, é Duas cartas se transformam em uma Entendi Ah, então não é tão interessante, não Porque o item tá nela Mas depois que ela se transformar O item perde Então, tipo, esse item aqui Não vai ser tão legal, não Ah, vou pegar esse aqui do ilusivo Nossa, vai ser bem ruim, né? Vou pegar esse aqui, mano Por causa do ilusivo Tentar copiar na minha caixa Se ela ganha ilusivo Esse aqui vai ser bom A gente cria mais cópia dele No deck com um de custo Só que ele reduz o custo Então fica de graça Aqui a gente já tem Vamos só os curar E agora vamos pro pior pesadelo, família Azui É o pior pesadelo que existe, tá? Só pra deixar claro Ah, vocês não tão conseguindo me ver Que pena Bom, conseguimos uma caixa na mão E já pegamos um eco também Não vamos querer no momento Cara, o eco até iria querer, mano É, o eco até iria querer, mano Mas ele vai ser um problema pra mim Se eu deixar ele na mão A caixa eu preciso dela Tá ligado? Se eu chegar pelo menos 6, 7 de custo ali Com a mana, né? Se eu chegar 7 mana Pelo menos ela ajuda bastante Agora, mas do eco Eu não vou precisar no momento não, véi Se ele comprar depois, beleza Mas no começo assim Acho que ele Ter na mão só vai me atrapalhar Assim como a caixa também vai, né? Só que eu preciso dela no jogo, então Por isso que eu já tô tentando comprar ela Ó, vamos prever Ai, mano, eu precisava Tá, vou pegar essa carta Pra tentar bater ela Ó, toda vez que ela joga um feitiço Ela ganha bônus, tá vendo? Tá 2 de custo Beleza, a gente consegue bater ela já Por causa do feitiço Meu Deus Para de ficar forte Vamos bater ela rápido Antes dela fazer o Ah, escudo de feitiço, véi E dano em seguida Meu Deus do céu, deu ruim Tá É, ferrou Eu não tô sem campeão Viu o que eu falei? Deu ruim Meu Deus do céu Olha, família O negócio é comprar, então Comprar uma carta Ó, essa aqui vai ser boa, né? Que a gente vai precisar Tá É isso, vamos atacar Produziu o ataque dela Ok, vamos ficar vivos Pra poder segurar mais uma porrada, né? Manter ela viva por enquanto Mano, a Zoe tá ficando cada vez mais forte, véi Não tem nenhum feitiço pra dar dano nela, véi Ela tá ficando cada vez com mais vida Bom, tem que invocar ele Não tem muito o que fazer Eu invoco um seguidor Das minhas regiões Ué Vídeo Piltover? Ah, eu tenho as duas, mano É, vamos comprar mais uma, véi A gente não consegue fazer mais nada Eu consigo dar 3 de dano Só que ele vai dar vida pra ela agora Então ela não vai mais morrer Dê mais uma no meu aliado Auxiliado Criei 3 gemas na mão Esse aqui é forte, hein? Bem forte Tá, eu vou tentar bater ele, então Mas vamos bater ele mesmo, família Essa carta aqui é bem forte, véi É, aqui eu só preciso tancar, né? Tancar quem tem mais dano No caso pode ser ele E essa daqui Se eu tancar aqui Pelo menos eu mato, né? Pelo menos eu derroto Mas no próximo round Que vai ser minha vez Eu já não vou ter mais o que fazer Eita Agora vai complicar um pouco, hein? Bom, a carta já consegue invocar Quero acarar isso agora Cara, seria muito boa, mano Só que ela não tem muito o que fazer agora No momento, né? Vou ter que invocar ele Atordou, hein? Eita, atordou Vai ser um problema também Meu Deus do céu Não para de deixar ela mais forte, mano É, família Já era, família Essa daqui Acabou Olha essa daqui, mano Eu não vou conseguir usar Vou ter que jogar já Vou comprar uma carta Tá, eu vou querer essa, hein? Roubo de vida? Tá, se vier roubo de vida Eu vou querer, hein? Do jeito que ele tá Eu não quero, não Vamos passar Imortal Nossa, imortal é bom Imortal eu aceito, hein? Eita É, família É, família Já era, hein? Essa run aqui Acho que já foi, hein? Vamos ver o que mais o cara vai fazer, véi Nossa, aí me complicou, hein? Nossa, me complicou muito, véi Por causa de 5 de dano Vai bater meu personagem ainda Tá, vou colocar ele por causa do imortal, véi Ele vai ser bom Ó, precisa bater É, se eu colocar aqui eu não abato, né? Ali vai morrer de qualquer jeito Vou botar nesse aqui Pra quando a gente abate ali E aqui 19 de dano A gente já tomou todo esse dano agora A gente não tem muito o que fazer, não Tá, o eco que pegou o dano É, ok, né? É a vida Vou colocar ele Vou colocar a Kaisa Cara, o meu também é súbito, hein? Você só não vai conseguir usar isso aqui antes de mim, não Pelo amor de Deus Eu quero copiar isso aqui na minha Kaisa, véi Se eu conseguir copiar e ele não pegar sobrepujar Tem como eu tancar ainda, véi Ela Tá, vai surdoar, tá bom Só não preciso atacar Tá suave Só preciso copiar essa carta aqui Beleza Aumentar ótimo Essa carta eu vou deixar Porque eu consigo tancar ela Se ela for me atacar Beleza? Então eu consigo pelo menos Tancar ela num round já Pra mim já vai ficar ótimo Tá, eu acho que é isso, mano Vou fazer mais nada, não Não tem o que eu fazer Porque se eu atacar eu vou Ela vai só defender Tá, vou só deixar do jeito que tá, então Caramba, não vai jogar ainda, véi Escudo de feitiço e coisa Pra todo mundo Vamos jogar um feitiço, vai Tanto faz em que eu jogar Vamos jogar nela, vai É, acho que tanto faz mesmo Vou jogar nele Eu coloquei copiá-lo Não copiou o que eu queria Atacar Ela não copiou O do foguinho Quando você joga um feitiço Eu ganho mais um, mais um Não copiou Olha a chama Tá vendo que tem uma chama Ele não copiou Ah, par Achei que fosse copiar ela Que ia deixar ela cada vez mais forte Não copiou o que eu queria É, aí vai complicar um pouco Ok É, não tá aqui Eu quero brincar É tarde demais Você não pode ver pelos Não Ok Ah, delusiu pra todo mundo Véi Por conta do efeito E deu sobrepujar Já era Nossa, já era muito Véi Isso é louco É, família Se descobriram Por que a Zoe é tão chata, né Quem não sabia Agora sai Por que ela é tão chata Não pode deixar ela escalar Só que a Kaisa não tem Não tem carta pra dar dano, né Pra dar dano no inimigo E ela é ilusiva Ela avança sempre, tá ligado Opa Sai, cara Tá A última Vida, né É, vai ser meio chatinho Isso aqui, mano Cara, tentar pegar ele cedo Pra tentar abater ela Dois feitiços Isso vai ser interessante Pra tentar abater ela Essa aqui eu vou trocar Porque a gente não consegue Dar dano nela E vou ter que trocar O eco também É, eu acho que vou ter Que fazer assim Esse aqui eu vou deixar Pra poder só quebrar O escudo de feitiço dela Tá, o eco Continua vindo Ok O bom que Senão a gente teria Comprado dois eco, né Teria ficado com ele Depois teria comprado o outro Porque ele era Foi a primeira carta, né Vamos já invocar O nosso ilusivo Tá, a gente consegue Abater ela Se ela for Não vai não Não vai conseguir abater ela não Deixa pra lá Vamos só passar Ela fica mais forte Tá vendo Se eu tivesse invocado A gente não teria matado E ela teria conseguido Abater nós Eu preciso dela Teria ser ilusivo, né No conhecimento Vale a jornada Ahn Pera aí Vamos jogar essa carta Beleza Agora joga de novo Então vamos dar um poder Pra ela Robusto? Pode ser Robusto é interessante Robusto é interessante Ok Agora vamos jogar essa aqui Quero mais essa aqui Eu quero Eu quero tentar Deixar ela mais forte Mano, ele puxou logo A minha carta Que tava Broken Olha que safado Não mudou muita coisa Tudo que eu fiz Foi inútil Nossa, mano Nem precisa de atenção Que era desafiador E ele tem um item desafiador Porque a carta Nem tem Tá, tá aqui rápido Nossa, tá aqui rápido Vai ser interessante Se ele não conseguir Atordoar nós Se ele atordoar Não vai mudar muita coisa Não Seria bom se ele tivesse Desafiador agora Ok, batemos ali Eu não temos dois de mana Pra usar Tordoar Ah, meu Deus Tordoar vai ser um problema De novo, hein A gente não pode usar Essa carta aqui Eu preciso usar Na minha rodada de ataque Vou me invocar essa 4 de dano Já era Acabou A gente teria ela Pra tentar fazer alguma coisa Mas a gente perdeu ela Vai, filho Já era Tordoar quem tá com 2 De poder ou menos Já era Vai, filho Só passar Tem muito o que fazer, não Devendo que a gente comprar aqui Acabou o jogo Nossa 3 cartas dessa, mano Eu farei o que puder Tem que fazer não, mano Vamos ver Desafiador Se eu pegar um ataque rápido Ainda mudou alguma coisa Ataque rápido Tá, a gente ainda perde ainda, né Mas tipo assim A gente já consegue bater ela Tá ligado Pelo menos mais forte Ela não vai ficar Assustador Assustador seria interessante também Assustador seria bem interessante, viu Mais um, mais um Mais um A gente vai precisar Pra depois se defender, ó Vai, vai, filho Outra Zoe, mano Não é possível Não é possível Será que eu sou de feitiço? Não Ah, ela precisa ver Jogar 10 cartas A mágica acabou Não tem mais carta na mão Ah, já era Tentando deixar ela mais forte, né Pô, você é muita carta barata, né, mano Custa zero, velho Isso aqui Deixar ela um, um, velho Nossa, que triste, mano Ah, vai reduzir o dano dela também Acho que aí ficar forte Vai, não Já era, família Precisaria fazer alguma coisa Se eu tivesse, sei lá Um roubo de vida Se eu tivesse jogado um roubo de vida Seria interessante Aí o jogo mudava um pouquinho também Né, porque Sei lá A gente atacar e se curar ali Seria bem broken Acho que seria a única forma De continuar vivo no game ali Se eu tivesse atacado ela a primeira vez Abatido ela e tudo Né, mas Bom É isso, velho Teve muito o que fazer, não A gente tem que A gente tem só essas três telas Pra fazer, família Oh, meu Deus Eu saí do modo História Modo caminho dos campeões, né Ai, ai Temos uma, duas, três telas Pra fazer É que eu tô criando pra ela, família Pra quem não entende o que eu tô criando pra fazer Pro papo 17, ó Porque todas as cartas auxiliares Tem itens comuns Mas é isso A gente não conseguiu fazer então Dessa vez Não teve muito o que fazer não Mas é isso, família Então Deixa o like Inscreva-se no canal Tamo junto, velho Videinho de meia hora aí, né Treinar um pouco mais Aprender a jogar melhor Com as cartas que eu tenho E É isso, vai dar certo Beleza? Então até amanhã com o próximo vídeo Família, tamo junto